Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade, ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, para minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, Divina Vontade, reina na minha vontade, Suprema Majestade, eu venho em sua Divina Vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, as ações de graças e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado, vem Senhor na tua divina vontade, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante o dia, amém, fia-te, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa, Livro do Céu, volume 4, trecho 168, 31 de dezembro de 1902, trecho meditado no dia 29 de abril de 2022, Jesus ama tanto a Luísa que chega a amá-la quanto se ama a si mesmo, embora às vezes não possa vê-la e lhe seja repugnante. Explicações Continuava com o temor de que pudesse opor-me ao querer de meu adorável Jesus. Sentia-me toda oprimida e angustiada e estava pedindo-lhe que me libertasse, dizendo-lhe Senhor, tem piedade de mim, não vês o perigo em que me encontro? É possível que eu, vilíssimo vermezinho, me atreva tanto de sentir-me oposto a seu santo querer? E além disso, que bem posso encontrar e em que precipício cairei, se me encontro desunida de sua vontade? Enquanto dizia isto, o bendito Jesus se moveu em meu interior. E com uma luz que me mandava, parecia que me dizia, tu nunca compreendes nada, este estado é estado de vítima. Quando te ofereceram vítima por curato, tu aceitastes. Agora, que coisa há de mal em curato? Não. Não há, talvez, a rebelião para com o Criador por parte da criatura, entre sacerdotes e leigos, entre partidos e partidos? E bem, teu estado de rebelião, não querido, o temor, tuas penas, é estado de, é estado expiatório. E este estado de expiação, eu sofri no Gessimine, tanto que cheguei a dizer, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não se faça minha vontade, se não a tua. Enquanto que tudo, que todo o curso da minha vida a tinha, desejado tanto até me sentir consumir ao ouvir isto, parece que me acalmei e me senti fortificada e lhes pedi que derramasse em mim suas amarguras, e havendo-me aproximado de sua boca, porquanto chupava, não saía nada, só um fôlego amarguíssimo, que me amargava todo o interior. E eu, vendo que nada derramava, disse, Senhor, já não me amas? Se você não quer derramar amargura, pelo menos derramar suas doçuras. Derrama suas doçuras. E ele, mais bem te amo, mais bem te amo, mais bem te amo, mais bem te amo mais. E se você pudesse entrar em meu interior, veria com clareza em todas as minhas partículas o amor especial para você. E algumas vezes te amo tanto que chego a te amar quanto me amo a mim mesmo. Se bem, às vezes não te posso ver e me é nauseante. Estas últimas palavras foram como um relâmpago a meu pobre coração. Pensar que nem sempre era amada por meu amante Jesus e que em ocasiões chegava a ser uma alma abominável. Se ele mesmo não tivesse corrido a explicar-me o significado, eu não teria podido viver mais. Então ele adicionou, pobre filha, é muito difícil para você. Você encontrou a minha sorte. Eu era sempre o que era, uno com a trindade sacrossanta, e nos amávamos com amor eterno, indissolúvel. Porém, coberto como vítima de todas as iniquidades dos homens, meu exterior era abominável. Ante a divindade, tanto que a justiça divina não me perdoou em nenhuma parte. Tornando-se imensurável, até me abandonar, tu és sempre como és comigo, mas como desempenha o estado de vítima, teu exterior aparece ante a divina justiça, coberto das culpas dos demais. Eis, por que te disse estas palavras? Sem embargo, tu tranquiliza-te, porque te amo sempre. Dito isto, desapareceu. Parece que o bendito Jesus desta vez tinha vontade de me inquietar, mas logo me dá a paz. Seja sempre bendito e agradecido. Nossa, este texto é... Nossa, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Eu vou... Jesus, né? Através de mim, vai tentar explicar este texto aqui, porque é um texto bem grande, né? É um texto que tem muitos pontos, né? Continuava com o temor de que pudesse opor-me ao querer de meu adorável Jesus, né? Então, ela tinha falado no trecho anterior, né? Sobre essa oposição que ela... Ele explica pra ela, né? Tudo aquilo que... Que ela não podia se opor, né? A vontade divina. Ela não podia se opor. Né? Que ela foi escolhida como vítima. Ela aceitou, né? Ela deu a vontade dela pra Jesus, né? E ao dar a vontade dela pra Jesus, ela não podia se opor ao que ele quisesse fazer, né? E aí, a gente começa a entender, entrar nesse contexto, né? Nessa vivência, né? De divina vontade. Porque uma vez que a gente dá nossa vontade pra Deus e todos os dias... Todos os dias pela manhã a gente acorda e fala divina vontade, reina na minha vontade. Então, a gente não pode voltar atrás, né? A gente não pode se opor à vontade de Deus pra nós ali naquele dia, né? E tem dias... Tem dias que nós vamos sentir amarguras. Tem dias que nós vamos sentir doçura. Tem dias que nós vamos sentir as duas, vamos viver as duas situações juntas, né? E aí, nós não podemos nos opor, né? É... A vontade divina, né? Então, ele tinha explicado isso pra Luísa, né? No trecho anterior, na meditação do dia 28, né? Tem explicado isso pra ele e aí ele vai continuar, né? Dando essa... Dando mais ênfase, né? Pra que ela pudesse entender cada vez mais o papel dela, né? Por que ela tem sido escolhida. E assim, uma coisa que a gente tem que entender é que Jesus nos escolhe, né? Mas, sempre tem a nossa vontade, né? Então, ele não violenta a gente, né? Ele não força a gente. E... Só que assim... É... Assim, por um acaso. Vem um estado de amargura. E a gente... Né? Sei lá. A gente não entende, né? Mas a gente deixa no Fiat e aí tudo fica... Tudo faz a diferença. Porque tem coisas que a gente passa... Que a gente, às vezes, é muito lento pra poder entender, né? Muito lerdo pra poder entender. E aí, Jesus... A gente não sai da divina vontade por causa da nossa pequenez, né? Por causa da nossa dificuldade de entender cada situação que é apontada, né? E a gente tem que entender que quando vem essas coisas que a gente passa, né? A gente também continua na divina vontade da mesma forma. E a gente tem que entender que, tipo assim... Se a gente passa... A gente vê uma situação de injustiça, né? E aí, naquele momento, a gente não fala aquilo, né? A gente trava, né? Então, é porque não era aquele momento, né? Então, tem todo esse contexto, né? Que a gente precisa entender. E Jesus estava explicando justamente isso pra Luísa, né? Ele estava explicando o porquê. Jesus, ele é tão cuidadoso, né? Que ele explica cada coisa. Aí, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que é que ele fala aqui pra ela, né? Porque o texto é bem grande aí. Eu vou tentar explicar lentamente, ó. Continuava com... Continuava com o temor de que pudesse opor-me ao querer de meu adorável Jesus, né? Então, foi o que ela estava relatando, continuando aquela ênfase do texto anterior, né? Do meu adorável Jesus. Sentia-me toda oprimida e angustiada e estava pedindo-lhe que me libertasse. Então, ela estava pedindo pra Jesus que libertasse ela daquele estado, daquele sentimento, né? Daquilo que ela estava sentindo ali, né? Pedindo-lhe que me libertasse, dizendo-lhe. Aí, ela fala pra Jesus. Vamos ouvir o que é que ela fala. Senhor, tem piedade de mim. Não veja o perigo em que me encontro, né? Então, ela não queria sair da vontade de Deus, né? Ela não queria sair da divina vontade. E aquela situação que estava sendo colocada pra ela, né? Ela precisava entender, né? Porque, assim, a divina vontade... Ela... Todos os atos que a gente faz, né? Todo o nosso falar, o nosso sentir, toda a nossa vida são atos conscientes, né? Então, não é aquela coisa inconsciente, né? Não é aquela coisa que a gente faz mecânico, né? Jesus, ele sempre explica pra gente cada coisa. É possível que eu, velhíssimo vermezinho, né? Ela tá falando que ela é um vermezinho, né? Um nada. Velhíssimo vermezinho, me atreva tanto de sentir-me oposto a seu santo querer, né? Então, era um sentimento dela. Ela tava sentindo como se ela fosse... Tivesse fazendo oposição, né? Tivesse fazendo oposição ao querer divino, né? E além disso... Então, está desunida, né? Uma pessoa que ela está desunida da vontade de Deus, né? Que ela não entende, né? Que é a vontade de Deus pra vida dela. Que ela não tem essa compreensão. Então, a pessoa vai caindo de precipício em precipício, porque vai levando a sua vida de qualquer jeito, né? E ela não queria sair da vontade de Deus. Ó, enquanto dizia isso, o bendito Jesus se moveu em meu interior. E com uma luz que me mandava, parecia que me dizia. Aí Jesus vai dar uma luz, né? Pra aquele momento ali de dúvida, de escuridão, vamos dizer assim, que a luz estava, né? De incerteza, né? Porque ela não queria sair da vontade de Deus. Então, ela tava vendo os fragelos, né? Que é isso que o trecho fala, o trecho anterior. Ela tava vendo os fragelos, tava vendo tudo aquilo ali. E ela não queria se opor à vontade de Deus, né? E aí Jesus vem clarear ali, né? Aquelas nuvens que estavam surgindo ali na Luísa, né? Tu nunca compreendes nada, ele fala, né? Tu nunca compreendes nada. Este estado é estado de vítima, né? Então, o estado que ela tava passando, né? Aquele medo que ela tava sentindo de estar, de sair da vontade de Deus, era porque ela estava no estado de vítima. É o estado que ela aceitou ser, né? Que ela aceitou, ela deu a vontade dela. Então, pra ela aplacar a justiça divina, né? Então, ela teve esse mesmo processo que Jesus fez, a Luísa fez também, né? Só que ela não foi crucificada, tipo assim, no madeiro, né? Na forma física. Mas ela viveu também esse estado de crucificação que Jesus colocou ela, né? Quando te ofereceram vítima por corato, tu aceitaste, né? Então, ela foi oferecida, né? Como vítima por corato, né? Por corato. Então, assim, ela aceitou, né? Ela aceitou. Agora, que coisa há de mal em corato, né? Então, assim, tinha valido a pena, né? Tipo assim, ela foi escolhida como vítima, né? Olha só o que ele fala aqui, ó. Vou até voltar pra gente entender melhor, né? Tu nunca compreendes nada, né? Então, ela não tava entendendo, mas ele tá falando pra ela que ela não entende nada. Esse estado é estado de vítima. Então, isso tudo que ela tava passando era por causa do estado dela de vítima. Quando te ofereceram vítima por corato, tu aceitaste. Então, quando ofereceram ela como vítima por corato, ela aceitou, né? Ela aceitou. Ela foi como Jesus, né? Ela foi como Jesus, oferecida por corato, né? Oferecida, e ela aceitou, né? Ela aceitou esse estado. Ela aceitou ser vítima por corato, né? Só que ela não tava entendendo. Ela não queria fazer oposição, né? A vontade de Deus, né? E ela não tava entendendo, né? Ela não tava entendendo. Mas aí Jesus fala, você... Isa, minha filha, você não tá entendendo nada. Você ainda não entendeu que você está no estado de vítima por corato, né? Que você foi oferecida como vítima por corato e você aceitou, né? Então, agora, aguenta firme, né? É como se ele... Ele não falou com essas palavras, né? Mas é como se ele estivesse dizendo isso pra Luísa. Você não aceitou? Então, agora aguenta firme, né? Aí ele continua. Agora, que coisa há de mal em corato? Né? Agora, que coisa há de mal em corato? Não há, talvez, a rebelião para com o Criador por parte da criatura? Não há, talvez, a rebelião, né? Olha só o que ele tá falando aqui, ó. Vamos prestar bem atenção. Porque é muito importante. Eu sei que eu repito muito, né? O texto, às vezes, a pessoa cansa, né? De ouvir, mas é muito importante porque a gente precisa não deixar passar nada despercebido, né? Então, a gente precisa voltar pra poder explicar, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui, vamos ver o que é que ela fala. O que é que ele fala aqui? Ó, agora, que coisa há de mal em corato? Não há, talvez, a rebelião para com o Criador por parte da criatura, entre sacerdotes e leigos, entre partidos e partidos, né? Então, por que ela tava sofrendo mais nesse estado de vítima? Por causa da rebelião que tava havendo ali em corato, né? Entre o Criador e a criatura, né? Que ele fala aqui, ó. Não há, talvez, a rebelião para com o Criador por parte da criatura, entre sacerdotes e leigos, entre partidos e partidos, né? Então, por isso que ela tava sofrendo muito. Porque cada vez que havia essas rebeliões entre partidos e partidos, entre sacerdotes e sacerdotes, entre leigos e leigos, ela sofria porque ela tinha que aplacar a justiça divina. A Luísa, ela era esse equilíbrio, né? Da justiça divina. Então, ela sofria, né? Ela sofria. Então, ele tava explicando pra ela. Olha só. É bem teu estado... E bem teu estado de rebelião não querido, né? E bem teu estado de rebelião não querido, o temor. Tuas penas é estado expiatório. E este estado de expiação, eu sofri no Getsemane. Então, quando ela tava nesse sofrimento, quando ela sofria, era pra expiar, né? Pra reparar, né? Pra expiar os pecados de Corato. As rebeliões que estavam havendo ali, né? Entre sacerdotes, como a gente já viu. Entre leigos, né? Sacerdote contra sacerdote. Leigo contra leigo. Partido contra partido, né? E a palavra fala... A palavra de Deus fala que reino dividido, né? É reino destruído. Então, nunca tem que haver divisão. E é isso que Jesus trabalha muito na nossa comunidade. Ele não permite, né? Que existam divisões entre nós. Ele faz muito pelo contrário. Ele faz com que a gente nos ame a cada dia mais, né? Eu acho incrível isso que ele faz com a gente na nossa comunidade, né? Então, ele fala que ela estava sofrendo, né? Era expiação. Igual como ele sofreu no Getsemane. Tanto que cheguei a dizer, né? Se é possível, passa de mim e esticá-la em si. Mas não se faça minha vontade, senão a tua, né? Então, Jesus, ele disse isso. Porque Jesus, ele levou sobre ele os pecados do mundo, né? E a Luísa, ela estava espiando os pecados de Corato. As rebeliões que estavam havendo entre o Criador e a criatura, né? E a Luísa, ela fez isso de forma universal. Tanto é que não... Que esse orvalho benéfico, ele não ficou só em Corato. Porque senão a gente não tinha conhecido esses escritos, né? Tinha ficado só lá. Enquanto que em todo o curso de minha vida, a tinha desejado tanto, até me sentir consumir, né? Então, Jesus, no curso da vida dele, ele tinha desejado tanto, até me consumir. Ao ouvir isso, aí ela vai falar, ó. Ao ouvir isso, parece que me acalmei e me senti fortificada. E lhes pedi que derramassem em mim suas amarguras, né? Então, por Jesus falar que tudo o que ela estava passando era um ato de expiação, como ele passou, né? No Getsemane, ela se acalmou. E pediu pra Jesus que Jesus derramasse as amarguras dele sobre ela. Né? Isso é incrível. Então, assim, é o que Jesus tem falado muito na nossa comunidade, né? De Jesus, de a gente trabalhar e Jesus descansar, né? E a Luísa, ela pedia as amarguras de Jesus, né? Pra que ela pudesse carregar, pra que diminuísse pra ele, né? Pra que ele pudesse ter descanso, né? E havendo-me aproximado de sua boca, porquanto chupava, não saía nada, só um fôlego amarguíssimo que me amargava todo o interior, né? Então, ela pediu pra Jesus derramar, né? Essa amargura, as amarguras dele, né? Sobre ela. E ela aproximou ali a boca dela. Toda a gente tem que ver que é de forma espiritual, né? De forma espiritual. Então, vamos entender, né, gente? Pra depois não tá falando bestira, né? Não tá entendendo de forma errada. Então, assim, Luísa, olha só o que é que ele fala, ó. Olha só o que é que ela fala. Vamos ver. Quando ele fala pra ela que ela tava repetindo a vida dele, né? Que aquele estado era o mesmo que ele viveu no Getsemane, ela se acalmou, né? Ela fala, ao ouvir isso, parece que me acalmei e me senti fortificada. Aí ela ganha força. E lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras e, havendo me aproximado de sua boca, né? Ela se aproxima da boca de Jesus, de sua boca, porquanto chupava, não saía nada. Só um fôlego amarguêssemo que me amargava todo o interior. Então, tudo isso aconteceu no interior da Luísa. Ela se aproximou da boca de Jesus espiritualmente, né? E pediu pra que ele derramasse essas amarguras, né? E ela sentiu que amargava todo o interior dela. Porque é interessante, né? Que a gente sente essas amarguras também. Tem vezes que vem os sentimentos na gente, um sentimento de tristeza, de angústia, que a gente nem sabe de onde é que vem, né? E aí a gente, pelo fato da gente conhecer, né? A vida na divina vontade, e viver esses escritos, colocando esses escritos na prática, aí a gente vai perguntar pra Jesus, né? Senhor, essa angústia que eu tô sentindo, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça, né? Então, a gente faz também esse ato, né? Então, Jesus, ele usa também dos estados de ânimo, porque a gente tem que entender que não é mais nós. É Jesus nem nós. Então, se a gente tem uma alegria, é Jesus que tá alegre. Se a gente sente uma tristeza inexplicável, é Jesus que está triste. E às vezes ele quer algo de nós. Sempre ele quer algo de nós, quando a gente sente essas coisas, né? Quando a gente está alegre, ele quer que a gente agradeça. Quando a gente sente essa tristeza, ele quer que a gente repare ele, né? Que a gente veja alguma coisa que ele tá vendo, né? Então, tem todo esse contexto. E eu, vendo que nada derramava, disse. Aí ela, vendo que ele não derramava nada, sobre ela disse. Ela disse pra Jesus, né? Ô, gente, esse modo de eu falar rápido, às vezes me atrapalha. Mas é porque a gente aqui fala desse jeito. Eu até tento falar mais devagar, mas é complicado. Já não me amas? Jesus pergunta. Ela fala. Não, ela que fala pra Jesus. Senhor, já não me amas? Né? Senhor, já não me amas? Se você não quer derramar amargura, pelo menos derrame suas doçuras, né? Aí ela, ela pede, ela fala. Senhor, o senhor já não me ama mais? Se o senhor não quer derramar suas amarguras, então derrama suas doçuras, né? E ele. Mais bem, te amo mais, né? Ele fala pra ela que ele ama mais ela, mais ainda do que ele já amava, né? Mais bem, te amo mais. E se você pudesse entrar em meu interior, veria com clareza, em todas as minhas partículas, o amor especial para você. Né? Então, precisa ter essa vida interior. Precisa entrar no interior de Jesus, né? Precisa ter essa experiência, como hoje na aula, Jesus tava falando, né? Cada um tem que ter essa experiência de ficar conectado com Jesus, né? Esse tempo todo, né? Conectado no trabalho, conectado no... Com os filhos, né? Não... Né? Ver tudo como Deus veio. Fazer como Jesus faz. Ontem, depois da live, é... Assim, foi uma coisa... Assim, eu quero partilhar, porque eu acho que é... É importante, né? E como Jesus falou dessa questão da torneira, né? Da torneira tá sempre... Aberta, né? E ontem, depois que... Depois que a Aline falou sobre a questão da... Da minha experiência que eu tive, né? Assim, da questão do que Jesus pediu pra mim, né? Sobre a questão do meu Facebook, que realmente eu buscava muitos amores de homens, né? Muitos amores de homens. Graças a Deus. Hoje, Jesus me curou disso. E é incrível, porque assim... Eu tenho os meus filhos, né? Eu tenho os meus filhos, mas quando eu olho pra eles, é como se... O que é que eu... O que é que eu vejo quando eu olho pros meus filhos? Eu vejo como... Eu sendo Jesus, cuidando deles, né? E eles... E eu tendo que ensinar eles a ser Jesus, né? Pra mim. Então, quando eu faço algo pelos meus filhos, é Jesus fazendo, né? Então, assim... Eu não tenho apego pelos meus filhos, né? Porque eu sei que é como se... Eu fosse uma guardiã da alma deles, né? E é interessante, porque... Na minha vida, eu... É como se eu nunca tivesse tido relação sexual com homem. Eu não lembro desse passado da minha vida, né? Quando eu vivia na santidade humana, eu caía muito nisso, né? Nessas paixões, então... Eu não conseguia alcançar essa cura, né? E na divina vontade, isso aconteceu de uma forma extraordinária. É como se Jesus, ele tivesse tirado a minha mente, sabe? A minha cabeça, e tivesse colocado outra cabeça totalmente descontaminada, né? De qualquer ato, assim... Qualquer ato sexual que eu já tive, né? E não colocasse esse desejo dentro de mim, né? Porque tem pessoas que perguntam pra mim, que falam... Mas, Cíntia, você já teve uma vida sexual e tudo? Você não sente falta? Eu disse, eu não. E quando eu olho pros meus filhos... Até eu comentei ontem, depois da live... Eu mandei uma mensagem pra Aline falando sobre isso. Quando eu olho pros meus filhos... Jesus fala pra mim que eu sou a guardiã deles. Sou. Sabe? Não é como mãe. Não é como mãe. Tanto é... Que Jesus me fez passar por uma experiência muito... Amarga com meu filho mais velho, quando eu fui pra São Paulo. Porque eu viajei pra São Paulo, meu filho não foi me levar no aeroporto. Meu filho não foi se despedir de mim no aeroporto. E na hora eu fiquei chateada. Na hora, meu Deus do céu. Eu fiquei chateada. Depois que eu cheguei em São Paulo, Jesus foi explicando pra mim. Que ele fez dessa forma por causa da divina vontade. Porque a divina vontade queria que eu entendesse... Que não era pra mim viver com meu filho como mãe dele. Que era pra mim viver com meu filho como eles... Mas como eu sendo Jesus pra eles, né? Sendo Nossa Senhora, né? Em alguns momentos. E sendo Jesus em alguns momentos, né? E hoje, quando eu olho pros meus filhos, né? O Eduardo, ele... Eu nunca vivi com o pai dele, né? Então, eu tive um namoro. E do namoro nasceu o Eduardo, né? De uma relação sexual. E eu nunca vivi com o pai dele. E ele cobrava muito isso de mim. E ele apontava a minha vida de pecado, né? Quando ele se envolveu com essa mulher que hoje ele vive, ele... Quando eu falei pra ele, ele apontou esse pecado, né? E eu falei... E eu falei pra ele assim. Eu falei, filho, mas eu não conhecia. Eu não podia te dar valores éticos que eu não tinha. Eu não tinha. Então, você não dá aquilo que você não tem. Claro que isso não quer dizer, gente, que eu esteja me justificando, né? Tipo assim, não é uma justificativa. Mas é justamente pra mim me perdoar, né? Porque eu não tenho... Eu pedi perdão pra ele. Eu falei, meu filho, me perdoa. Me perdoa por eu não ter passado esses valores pra você. Me perdoa. Né? E eu pedi perdão pra Jesus também. E hoje, eu tento fazer com o Gabriel de forma diferente. Tanto é que eu me separei do pai dele, porque eu não era casada, vivia no estado de formicação. E também porque eu vi o exemplo do pai do Gabriel. Então, eu via que aquilo não era bom, né? Tanto é que o meu filho, ele tem 13 anos, vai fazer 13 anos agora em junho. Né? Dia 27 de junho, ele faz 13 anos. E ele é um menino assim, totalmente assim. Ele não tem essas coisas pra namoro, pra essas coisas. Porque os meninos aqui da minha cidade, com 10 anos já estão namorando. Ele não tem essas coisas. E aí, até eu falei ontem pra Aline, eu falei assim, Aline do céu. Meu filho, o Eduardo não tem essa maturidade pra poder passar esses valores, pra falar sobre castidade, né? Pra falar sobre essas coisas, né? Esses assuntos. Meu filho não tem um pai pra falar, pra passar esses valores. Meu Deus. Vai sobrar pra mim. Eu falei desse jeito. Vai sobrar pra mim. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar de uma sexualidade na divina vontade com meu filho que ainda não vive na divina vontade? Mas eu preciso falar, ter coragem pra abordar esse assunto, né? Que é muito complicado. E falar na divina vontade. Eu não posso falar como eu falaria se eu estivesse no mundo, né? Então, até inclusive a Aline falou que tem que ter coragem, porque tem muita coisa, né? Você tem que mostrar preservativo, né? E tudo. Então, é muito complicado você conversar com um menino, né? Sobre sexualidade. Se fosse com uma menina, talvez eu tivesse mais abertura. Apesar que eu falo muita coisa pro Gabriel, assim. Mas eu sempre falo pra ele, quando ele me faz perguntas, né? Perguntas complicadas, um dia desse ele chegou e falou uma coisa que a coleguinha dele tinha falado na escola, né? Um palavrão. E ele chegou e falou assim, mãe, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu fiquei morrendo de vergonha. Tipo assim, em vez da menina que falou ficar com vergonha, ele foi que ficou. E aí, como abordar esse tema de sexualidade na divina vontade? Com o filho homem, né? E aí eu falei pra Jesus. Eu falei, Jesus, esme aqui, me ajuda aí, Senhor. Me ajuda. Eu sei que eu preciso falar, porque quando a gente não fala, o mundo ensina, né? E o Eduardo, ele era muito curioso pra essas coisas. Então, como eu já relatei em outra partilha minha, ele tinha alguns pecados, né? Tinha alguns pecados referentes à sexualidade. E esses pecados, né? Vai doer, porque é como Jesus fala, arrancar as cascas dói, né? No Gabriel ainda não tem essas cascas. Então, eu tenho que evitar, né? Que essas cascas existam, né? E aí é muito complexo, né? Mas eu creio que a divina vontade, ela vai me ajudar nisso, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ele fala que ele ama ela. É especial, ó. Eu vou voltar aqui, porque como eu entrei nesse assunto, Jesus queria que eu falasse. E aí eu vou voltar aqui de novo, né? E ele. Mais bem, te amo. E se você pudesse entrar em meu interior, veria com clareza, em todas as minhas partículas, o amor especial pra você. Então, tem que entrar nessa vida interior de Jesus, né? Tem que entrar em todas as partículas de Jesus. Tem que entrar no interior de Jesus pra entender esse tamanho desse amor, né? Que ele tem por nós e não sair de nada, né? Ou, não sair de nada, ó. Não sair de lá, né? Então, só buscando essa vida interior, né? Só entrando nesse interior de Jesus, nas partículas do interior de Jesus, né? E algumas vezes, te amo tanto, que chego a te amar quanto me amo a mim mesmo. Então, ele nos ama como ele ama a ele mesmo, né? Ele tá falando isso pra Luísa, mas serve pra nós também, né? Se a gente tem essa vida interior, se a gente entra nessas partículas do interior de Jesus, ele nos ama como ele ama a ele mesmo. Se bem, às vezes, não te posso ver e me é nauseante, né? Então, quando ele não vê a Luísa, é nauseante pra ele, é difícil, né? É uma mortificação difícil pra Jesus, porque ele ama a Luísa como ela mesma. Então, imagina assim, vamos nos colocar nessas partículas, né? Nessa vida interior de Jesus, vamos nos colocar nessas partículas da vida interior de Jesus, né? Então, imagina, vamos pensar assim. Como que ele sofre quando às vezes ele se comunica e a gente não escuta, né? A gente não presta atenção. Essas últimas palavras foram como um relâmpago ao meu pobre coração. Aí ela fala que foi como um relâmpago ao pobre coração dela. Pensar que nem sempre era amada por meu amante Jesus e que em ocasiões chegava a ser uma alma abominável, né? Então, isso era um sentimento dela, né? Ela, quando Jesus privava ela, né? Quando Jesus não vinha ver ela, ela achava que era porque ele não amava ela. Mas não era isso, muito pelo contrário. Quando ele não vinha, né? Ficar com ela, descansar nela, né? No interior dela, ele sofria muito. Era nauseante pra ele, né? E ele ficava feliz quando ele vinha. Mas tinha muitas vezes que ele precisava não vir, né? Porque ele precisava fazer a vontade do pai. Então, quando o pai não permitia que ele viesse, ele não vinha. Quando a divina vontade não permitia, né? Se ele mesmo não tivesse corrido a explicar-me o significado, eu não teria podido viver mais. Então, foi preciso Jesus explicar, né? Explicar detalhadamente pra Luísa, pra que ela pudesse ver o quanto ela era importante, né? O quanto ela era importante. Então, isso serve pra gente também, né? Porque muitas vezes a gente se questiona. Será que eu tô vivendo na divina vontade? Será que eu não tô vivendo na divina vontade? E fazer esse questionamento entristece Jesus, né? Mesmo quando ele, às vezes, não se comunica com a gente audivelmente no nosso interior. Mas a gente tem que crer. A vida na divina vontade, ela é dois passos. Ela é decisão e fé. Então, nós temos que crer, né? Então, ele adicionou. Aí, ele vai falar de novo pra ela. Pobre filha, é muito difícil pra você? Ele pergunta. Pobre filha, é muito difícil pra você? Né? Você encontrou a minha sorte. Eu era sempre o que era, né? Então, Luísa, ela encontrou a sorte de Jesus. Ela foi igual a ele, né? Uno com a trindade. Sacrossanta. E nos amávamos com amor eterno. Indissolúvel. Né? Então, Jesus com a Santíssima Trindade, eles... Jesus e a Santíssima Trindade tinham esse amor indissolúvel, né? Então, o amor de Jesus com a Luísa era também indissolúvel. Só que ela não entendia isso, né? Então, o amor que Jesus tem conosco também é indissolúvel. E a gente precisa entender. Mas pra gente entender, é necessário entrar nesse interior de Jesus, nas partículas, né? Porém, coberto como vítima de todas as iniquidades dos homens, né? O amor era indissolúvel, mas era coberto. Ele era vítima. E a Luísa também era, né? Jesus, ele foi vítima pela iniquidade dos homens. Mas não deixou de existir esse amor indissolúvel. entre a Santíssima Trindade e ele, né? Porque ele falava, né? Através do Espírito Santo, né? Então, ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Tanto é que quando ele vai ser batizado por João, o Espírito Santo é representado na forma de pomba. Então, o Espírito Santo pousa sobre ele, né? E tudo que ele vai fazer, né? É que tudo, tipo assim, todos os atos que a gente vê na vida íntima, na Valtota, é ligado com o Pai. Então, ele mesmo, ele se despindo da divindade, mas ele viveu unido com a Santíssima Trindade. Ele viveu unido, ele não se separou. Porque o que uniu Jesus à Santíssima Trindade, mesmo ele se despindo da divindade, foi o amor, né? E ele viveu como vítima pela iniquidade dos homens. Mas ele nunca deixou de ter esse amor. Meu exterior era abominável, ante a divindade, tanto que a justiça divina não me perdoou. Tá vendo? Então, quem é Jesus, ele se deu, né? Ele se doou por todos nós. E a justiça divina, né, teve que ser reparada, né? A justiça divina, ela precisou ser reparada. E ela foi reparada em Jesus. Ela foi equilibrada em Jesus. A justiça divina, ela foi quebrada com Adão, com o pecado de Adão. E a justiça divina foi equilibrada, foi reconstituída através do sacrifício da cruz de Cristo, né? Em nenhuma parte, tornando-se imensurável, até me abandonar, né? Então, Jesus, ele se sentiu abandonado pelo Pai, mas tudo era pra equilibrar a justiça divina. era pra dar uma nova ordem, né? Uma nova dignidade pra criatura. Não é nenhuma ordem. É uma nova dignidade pra criatura, porque a criatura, ela tinha perdido a dignidade, né, diante de Deus, por causa do pecado de Adão. Então, Jesus, ele é o novo Adão que traz essa dignidade, né, pra nós, pra nós criaturas, né? Tanto é que na coroa de espinhos, ele fala sobre isso. Que é necessário ele ser coroado de espinhos pra que o homem tenha dignidade, receba a coroa de volta, né? Que perdeu através do pecado de Adão. Tu és sempre como és comigo. Tu és sempre como és comigo. Mas desempenhas o estado de vítima, né? Então, a Luísa, ela era como era Jesus. Só que ela desempenhava o estado de vítima, como Jesus. Teu exterior aparece ante a divina justiça, né? Então, o exterior, o sofrimento da Luísa, o estado de vítima da Luísa, o que ela sofria no exterior, aparece diante da justiça divina. Então, equilibra, né, o pecado de Corato, o pecado do mundo universal. Ela foi como Jesus, né? Ela fez esse trabalho como Jesus. Ela foi outra humana, né? Que não foi levada pro madeiro, né? Mas que foi escolhida pra trazer a divina vontade. E ela deu esse equilíbrio à justiça de novo, né? Coberto das culpas. Olha, da justiça. coberto das culpas dos demais, né? Então, a Luísa, ela foi coberta pelas culpas dos demais, pelas rebeliões do Criador com a criatura lá em Corato, né? Só que ela, ela fez tudo de forma universal. Ela não ficou só na questão do interior, na questão da cidade dela. Ela fez tudo em ordem universal. Tem um trecho do Livro do Céu que eu não lembro se é no capítulo 17, eu acho, é. No trecho, no volume 17, que ela fala sobre esses atos universais que ela fez, né? Que ela colocou o te amo em cada coisa. Então, é bem interessante. Eu fiz uma palestra sobre esse trecho. Eu nunca esqueci algumas coisas que ele explicou lá, né? Demais. Os demais. Eis porque te disse estas palavras. Sem embargo, tu tranquiliza-te porque te amo sempre, né? Então, ele fala pra Luísa se tranquilizar. É como se ele dissesse assim, olha, Luísa, não é porque você está sofrendo, não é porque... Ela tinha que entender que tudo aquilo que ela passava não era oposição à vontade de Deus, muito pelo contrário. Era porque ela tinha aceitado ser vítima. Então, ela tinha que passar por isso, né? Ela tinha que passar por isso. Dito isso, desapareceu. Parece que o bendito Jesus desta vez tinha vontade de me inquietar. Olha só. Aí ele desaparece, né? Depois dessa belíssima explicação que ela precisava entender o que era que ela estava vivendo. E ela fala... Dito isso, desapareceu. Parece que o bendito Jesus desta vez tinha vontade de me inquietar, mas logo me dá a paz. Aí logo ele dá a paz pra ela. Seja sempre bendito e agradecido, né? Então, assim, a gente entende que tudo que a gente passa, né? Quando a gente entende, quando a gente repara, quando a gente está com essa conexão com Jesus, a gente tem uma clareza, né? E aí, a gente não sai da paz, né? A gente aceita tudo com paz, a vida fica mais leve, né? Ontem eu tive uma graça muito grande, muito grande, porque... Eu não sei se vocês lembram, né? Mas... Eu falei sobre isso numa live que a gente fez, mas eu acho que nas partilhas eu não sei se eu falei, mas se eu falei, eu vou falar de novo. Quando eu fui fazer a minha última consulta com a minha médica, antes de eu sair de casa, eu falei pra Jesus que se ela me passasse remédio, eu ia rasgar a receita, né? E aí, quando eu cheguei na clínica, Jesus, né? Me empurrou pra me ler o livro do céu. Eu fiquei lá esperando e eu não tinha dados pra poder abrir o aplicativo e eu pedi a senha pro moço, né? Foi lá, né? A pessoa poderia falar não no meio de todo mundo, mas Jesus disse pede a senha do wi-fi. Eu fui lá e pedi a senha porque eu falei que queria abrir o livro do céu e aí essa pessoa perguntou o que era o livro do céu. Aí eu mostrei o aplicativo, né? Pra essa pessoa. E aí eu peguei o livro do céu, o aplicativo, abri no volume 6 e li o primeiro trecho, né? E aí, quando eu entrei na sala da minha médica, eu já tava calma, bem calma, né? Então, eu ouvi tudo que ela estava falando sendo Jesus, né? E aí foi incrível, gente, foi incrível isso porque eu ouvi tudo, fiquei calma, né? E obedeci, peguei a receita, trouxe pra casa e Jesus se moveu, né? A comunidade hoje me ajuda também com os remédios porque é um custo muito elevado, né? mas assim, a comunidade Jesus moveu a comunidade, né? Não fui eu, não foi ninguém, foi Jesus, né? Que moveu a comunidade pra que a comunidade me ajudasse, né? É, nesse, nesse, nessa questão, né? Nessas despesas que eu tinha, que eu tenho, né? com os meus remédios e aí ontem eu fiquei maravilhada com a graça que Deus mostrou e Jesus falou pra mim que tinha sido por causa dessa obediência, né? Que por eu não ter rasgado a receita, por eu ter ouvido ele falar do livro do céu, ele, quando eu cheguei em casa, ele falou pra mim que ia derramar um ovário benéfico na área da saúde daqui da minha cidade, né? E já tem um tempo que a gente sonha muito com o hospital de ponta, com o hospital que pudesse suprir as necessidades do lugar, né? Porque aqui a gente tem que ir pra fora pra fazer uma cirurgia, não tem sala de cirurgia, as mulheres quando vão ganhar neném tem que ir pra fora porque às vezes pode ser uma cesariana e não tem, né? Não tem essa, não tem o centro cirúrgico, né? E aí já tem um tempo que o prefeito tá com o hospital em reforma, já tem bem uns seis meses que o hospital está em reforma e ontem eles estavam equipando os quartos, né? Com algumas coisas e eles colocaram uma foto no grupo e aí na hora que eu vi o vídeo, na hora que eu vi Jesus falou ovário benéfico, ovário benéfico, né? então foi uma coisa assim muito muito incrível, eu até mandei pra Litelma, só que aí pra mim poder baixar os vídeos eu apaguei, né? Que eu ia até mandar pra Lini ver, né? Mas aí depois botar no grupo, né? Mas só que aí eu tive que limpar pra poder gravar os vídeos, mas aí eu pude ver a sala de pediatria, né? Que é das crianças, a sala de pediatria e eu pude ver também a ala de hospitalar, né? A ala onde os pacientes vão ficar internados, né? Então com camas novas, colchões novos, né? E assim, muito bem, com mais conforto pra os acompanhantes, porque lá a gente não tinha, tinha que ficar numa cadeira dura dessas cadeiras de plástico que às vezes nem tinha, tinha que ficar em pé, né? Então assim, eu vejo esse orvalho benéfico. Então, por causa da obediência, né? De eu ter ouvido Jesus, né? De eu ter ouvido Jesus, de eu não ter rasgado a receita, porque na hora eu, Jesus me fez lembrar, assim, na hora que eu peguei a receita, eu falei assim, Jesus, quantas pessoas não vai pro médico e não joga a receita nas gavetas, porque não tem condição de comprar. Eu mesmo já passei por isso. Eu já fui pra vários médicos e joguei a receita na gaveta, né? Joguei tanto receita de remédio, como também requisições de exames, né? E hoje, na Divina Vontade, a gente vê o quanto que Jesus cuida disso também. Jesus quer que a gente esteja, né? com uma saúde boa pra poder servir a ele, porque quando ele não quer, ele deixa a gente, né? E a gente aceita, oferta, aceita, né? Como tem dias que vocês veem que eu tô tossindo mais, tem outros dias que eu tô tossindo menos, né? Mas isso é tudo Divina Vontade, né? É tudo a Divina Vontade. E eu louvo e agradeço pela Divina Vontade na minha vida. É uma graça muito grande a vida na Divina Vontade, né? E a gente não desperdiça nada, nada se perde. Jesus usa tudo, tanto da Divina Vontade permissiva, como da Divina Vontade querida. Amém? Fiat.